Música E aqui na Popular Farma, farmácia azul aqui da cidade, está com uma novidade também, né? Eu estou aqui com a proprietária Irineia, que vai falar pra gente mais sobre a nova linha que tem aqui na farmácia, Floral Therapy, né? Isso, nós estamos trabalhando com os Floral Therapy, são calmantes à base de flores, né? Tem pra várias causas, que é TPM, insegurança, falta de tolerância, estímulo de libido, né? Tem pra depressão, pra pânico, tristeza e desânimo. Também tem os kids, né? Pras mãezinhas aí, temos choro e sono pra diminuir, pra essa criança ficar mais calma, mais tranquila. Pras crianças que estão inserindo na escola, né? Tem adaptação escolar, tem o therapy pra teimosia, pesadelo, hiperatividade, né? E várias outras causas. Esses florais são os florais à base de flores, né? São calmantes à base de flores. Sendo que eles não são nada prejudicial à saúde, apenas ajudam. Tem 80 anos que ele está no mercado. E agora nós optamos em estar trabalhando com ele, aqui na Popular Farma, pois estava uma procura muito grande dos nossos clientes. Então, nós pesquisamos, fomos atrás, trouxemos aqui pra Popular Farma. Quem precisar, venha, nos procure, a gente orienta como tomar, né? Isso é apenas por R$ 29,90. Nós também temos aqui na Popular Farma toda a linha de ortopédicos, né? É uma linha que também nós temos reeducador postural, que está tendo uma procura muito grande. Temos esse. Temos essa forma que ele dá um melhor apoio pra coluna. Nós temos os coletes pra melhor dar estrutura na coluna lombar, na região lombar, diminuindo as dores. E, além disso, muitas outras novidades aqui a Popular Farma tem. E, sem dizer que o ótimo preço na cidade, nós estamos aí com os melhores preços. Nossos clientes dão retorno pra gente, a gente agradece muito. Todos que vêm, não, realmente, o atendimento de vocês é diferenciado, o preço tá melhor. E a gente trata o cliente como o nosso bibelô de verdade aqui, porque a gente depende muito deles. Eles que trazem todo o sucesso pra nossa farmácia. Graças a Deus, a gente tá muito feliz. Nós estamos muito satisfeitos com o retorno que tá tendo. E, ó, pessoal, vem pra Popular Farma, né? Venha garantir seu medicamento com preço ótimo. Atendimento farmacêutico, atendimento de enfermagem. Muito obrigada a todos. Muito obrigada ao Rodrigo. Muito obrigada ao William por esse apoio, por essa parceria. Estamos crescendo graças a vocês, graças a todos que têm colaborado. Muito obrigada. E aqui na farmácia também, a farmácia aderiu ao novembro azul, né? Que é o mês de prevenção ao câncer de próstata, né? Isso, nós estamos aí hoje dando play no novembro azul, né? Estamos aí com um copinho presenteando os homens no novembro, no outubro rosa, nós fizemos um copinho cor-de-rosa e agora nós estamos com o novembro azul. E hoje nós estamos verificando a glicemia, a pressão arterial, dando orientações para os homens sobre a importância de estar fazendo o exame de prevenção, né? Todos os homens, é interessante, a partir dos 40 anos de idade, estar fazendo a prevenção contra o câncer de próstata. Ao ser identificado no início, é possível o tratamento, é possível a cura, é possível esse homem ter o retorno à sua vida normalizada. E a não identificação, quando identifica numa fase já muito grave, já com metástase, fica mais difícil. Então é sempre bom estar fazendo, os homens são mais relapsos para ir ao médico, só vai no médico quando está doendo, né? Ou nem sempre, quando está doendo ainda fica em casa, protelando até não conseguir mais. Não façam isso, vão realmente ao médico. Se vocês sentiram a dificuldade para urinar, né? Ardência no canal, dificuldade para urinar, procure o urologista, procure o médico do seu postinho, para melhor se orientar, para melhor fazer a prevenção, né? Não permitindo que essa doença venha desabar o mundo da gente, né? Que o câncer não é fácil, ele praticamente desestrutura toda a nossa vida. Mas com a prevenção, isso não acontece. Tá aí, muito obrigado, Irineia. Tá aí, né? A Popular Farma, farmácia azul, fica localizada aqui na Praça do Centenário, no centro de Porto Nacional. E você que está em casa, que está vendo essa reportagem, está convidado a vir aqui na Popular Farma e conferir as diversas promoções que tem especialmente para você. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri